Olá, amigos. Estamos vivendo uma situação limite na relação dos médicos com o IP Saúde. Neste cenário, as três entidades representativas da categoria médica estão unidas com o mesmo propósito. A valorização dos profissionais, uma remuneração justa e digna a quem dá a sua vida para cuidar da vida dos beneficiários do IP Saúde. A situação é insustentável para todos os profissionais médicos que atuam com o IP Saúde. Estamos unidos buscando soluções propositivas para essa situação. Na nossa Assembleia, vamos definir os nossos rumos, as nossas propostas. E, para tanto, precisamos que o governo do Estado nos ouça e entenda essa situação. O que nós queremos é, sobretudo, uma melhor saúde para a população gaúcha. Os médicos estão há mais de dez anos sem reajuste. Uma medicina de excelência também se faz com honorários corretos. Os médicos mostraram sua importância na pandemia. E agora, queremos que o governo faça a sua parte. Queremos manter a instituição sustentável. E, para tanto, nos mantemos dispostos a negociar com o governo. Neste intuito, há propostas na mesa do presidente do IP Saúde que sequer foram discutidas. O momento é de decisões e ações concretas. Apoio O momento é de decisões e ações concretas. Obrigado.